Vamos treinar as regras de sinais? Vamos começar com a adição. Temos aqui 3 mais 5. Quando o número aparece sem sinal, ele é positivo. Então, temos mais 3 mais 5. Eu gosto de pensar assim. Tenho 3 reais, tenho 5 reais, no total eu tenho 8 reais. 8 aqui, positivo. Quando o resultado é positivo, eu posso escrever o sem sinal. Simplesmente, 8 assim. Agora, aqui eu tenho menos 3 menos 4. É como se eu estivesse devendo 3 reais, devendo 4 reais. No total, eu estou devendo 7 reais. Portanto, o resultado é menos 7. Agora, eu tenho aqui números com sinais diferentes. Veja, é como se eu estivesse devendo 2 reais e eu tivesse 8 reais. Como eu tenho 8 reais, o valor que eu tenho é maior que minha dívida, eu posso pagar esses 2 reais. Mas aí, eu vou ficar ainda com 6 reais. Então, o resultado é positivo, é 6. Sendo positivo, eu posso escrevê-lo sem sinal. Agora, nessa situação, temos aqui o 9 sem sinal. Então, ele é positivo. E aqui, temos menos 3. É como se eu tivesse 9 reais e estivesse devendo 3 reais. Então, eu pago os 3 reais, mas eu ainda fico com 6 reais, não é? Então, 6 aqui, positivo. Basicamente, na adição, temos duas situações. Sinais iguais ou sinais diferentes. Se os números tiverem sinais iguais, você pode repetir o sinal e somar o valor absoluto. Se os números tiverem sinais diferentes, você vai dar o sinal daquele número que tem o maior valor absoluto e fazer uma subtração. O maior valor absoluto menos o menor valor absoluto vai ficar aqui. E o sinal do resultado vai ser o sinal daquele número que tem o maior valor absoluto. Como aqui, quem tem o maior valor absoluto é o mais 8, o resultado foi positivo. Aqui, como quem tem o maior valor absoluto é o mais 9, o resultado também foi positivo. Mas poderia ser diferente em outra situação. Multiplicação. Também temos essas duas situações. Sinais iguais e sinais diferentes. Aqui, a regra é mais fácil. Se os números tiverem sinais iguais, o resultado vai ser positivo. Veja que aqui, você não está observando o sinal. Então, o número é positivo. E na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. 4 vezes 5 é 20. Então, o resultado é mais 20, que eu posso escrever simplesmente como 20 mesmo. Aqui, na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Menos 1 vezes menos 3, então é mais 3, que eu posso escrever simplesmente como 3. Aqui, temos dois números com sinais diferentes. Quando a gente tiver dois números com sinais diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. O 3 está sem sinal, então ele é positivo. Por isso que eu disse que os números aqui têm sinais diferentes. Sinais diferentes, é mais 3 vezes menos 8. Sinais diferentes, resultado negativo. E 3 vezes 8 é 24. Sinais diferentes aqui, já que o 7 está sem sinal, ele é positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. E 4 vezes 7 é 28. Essa regra da multiplicação também serve para divisão. Na divisão de dois números com sinais iguais, o resultado será positivo. Na divisão de dois números com sinais diferentes, o resultado será negativo. Negativo. A regra da multiplicação é a mesma da divisão. Professor, e como é que eu faço subtração desse tipo aí? É muito simples. Você vai conservar o primeiro número e vai escrever em seguida o oposto do segundo número. O oposto de menos 8 é mais 8. Então, ficamos com uma adição. 3 mais 8 igual a 11. Fácil desse jeito. Você conserva o primeiro número, escreve em seguida o oposto do segundo número. O oposto de menos 8 é mais 8. E 3 mais 8 é 11. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!